O nome da matéria agora é com quantos paus se faz um Final Fantasy. O que quer dizer isso, Thiago? Cara, sei lá. Geralmente os... sei lá. Não sei se é isso. Não tô interpretando. Interpreto. Geralmente os números do Final Fantasy são escritos em pauzinho romano. Se for isso, cara, não é tão interessante assim esse nome. Não. Mas foi uma boa exposição, Atécio. Tá bom, gente. Você pode ser humorista um dia, daqui uns 10 anos. Mas, ó, é o seguinte. A Square Enix, produtora do Final Fantasy, Final Fantasy mostrou quais são os esquisitos pra se construir um jogo do Final Fantasy. O que precisa pra um jogo ter o nome Final Fantasy nele. O que não pode faltar num jogo do Final Fantasy. E tudo isso, você vê agora. Final Fantasy caminha pra um sólido aniversário de 25 anos. Tá bom, tá bom. Os games não estão atingindo as mesmas metas do ano passado, mas ainda assim é uma franquia que continua sendo extremamente importante no mundo dos games. Pra explicar um pouco mais sobre a demo Agnes Philosophy Final Fantasy, que vocês puderam conferir na nossa matéria sobre os gráficos do futuro, a empresa organizou uma conferência lá onde todos os restaurantes são de comida japonesa, pra explicar um pouco mais sobre a demo feita sobre a sua Engine Luminous. E entre um slide e outro, os criadores resolveram parar um pouquinho, descansar um pouquinho, e listar os 5 itens que eles consideram ser exigências mínimas, pra que algum videohuego leve o nome Final Fantasy. Graças aos correspondentes do site especializado Kotaku no Japão, Richard Eisenbens, a gente ficou sabendo mais dessa lista. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, magia. Sem magia não tem jogo, diria o famoso Madruga do Tretas de Hong Kong. Tantos poderes como Fira, Firaga e por aí vai, quantos universos construídos em cima da magia devem estar presentes? Além do controle dos elementos e outros poderes, é preciso também ter inovação. Os summons, como são conhecidos no jogo, a capacidade de alguns personagens em trazer pra batalha, criaturas lendárias, pra ajudar no quebra-pau, a mecânica que apareceu pela primeira vez no terceiro título e acabou marcando pra sempre os capítulos seguintes, e quando a franquia deu um salto pro 3D, personagens como Ifrit e Bahamuv tornaram-se um show por si só. Em terceiro lugar, beleza estonteante. Não dá pra discutir de maneira nenhuma aqui. Mesmo que o caído de queixos do mundo todo tenha começado realmente no Final Fantasy VII, capítulos como V e VI são tranquilamente jogáveis até hoje e são apreciados por qualquer um que saiba dar valor a uma boa pixel art. Em quarto lugar, eles utilizam o termo Refinement, que a gente pode traduzir aqui no brasileiro como requinte, refinamento ou melhoria. A busca por um aumento na qualidade em cada nova entrada na série. Enquanto o assunto é gráfico, isso é indiscutível, mas já na jogabilidade, só falta inventarem um doutorado pros inúmeros fãs que continuam na internet se debatendo sobre os sistemas de classe, matérias, limit breaks e a lista continua. Cada Final Fantasy apresenta diferentes mecânicas e, segundo a empresa, é tudo uma busca por um refinamento constante. Pra finalizar, o quinto aspecto que é imprescindível pra um jogo levar ao adesivo de Final Fantasy no para-choque é mudança de estilo. Mesmo sendo um pouco amplo, dá pra entender o que eles quiseram dizer aqui. Alguns nomes e padrões se repetem em jogos diferentes, mas, de qualquer forma, cada Final Fantasy apresenta universos e histórias completamente novos em uma mudança contínua. Já o desafio, completar tudo o que é pra ser feito em qualquer episódio, não é tarefa fácil. Além do enredo geral, muitas vezes envolver um grande desafio ou vilão que o elenco deve enfrentar juntos. Então, ó, magia, invocação, beleza estonteante, afinamento, mudança e desafio, essas são as coisas que pra Square Enix são indispensáveis pra criar um Final Fantasy. Lógico que os fãs vão identificar várias outras coisas que tem nos jogos, que poderiam ter, mas pra Square Enix, essas são as coisas mais importantes. O engraçado agora seria procurar jogos que apresentem todas essas características e desenhar uma nova capa pra eles, com o nome Final Fantasy estampado. Vamos lá, internet, a gente confia em vocês! A Olympic Games evoluiu pra Play Game, www.playgame.com.py Tem gente que chega essa hora e desliga, não, 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 olha só, a gente tá aqui no YouTube, aguenta só um pouquinho, se você não viu ainda, ó, só clicar aqui, se você não clicou ainda, clica ali, não inscreva-se pra se inscrever e participar mais perto da gente pra saber quando a gente coloca vídeos no YouTube, porque a gente coloca bastante vídeos no YouTube. E o seguinte, se você não inscrever, o que acontece? Era pra eu ter decorado... Era pra você pensar em alguma coisa. Alguma ameaça? É. Você se sentia ameaçado. Se você não inscrever, você vai pegar o seu dente, colocar embaixo do travesseiro, e não vai vir a fada do dente. Foi a única coisa que eu pensei. Tem que ficar esperto!